Fala aí galera, aqui é o Chicão novamente, Sítio do Zero Mostrar pra vocês aqui o nosso projeto em andamento Certo? A nossa área grumê Aqui no nosso... Aqui galera, pra você entender onde eu estou Então aqui é de frente pro lago, tá vendo? Um lago aqui, tem outro lago ali galera Embora ambos não estão com muita água Mas tem um pouquinho de água aí já Devagarzinho, a gente está enchendo com o nosso poço E aqui galera, nós estamos mostrando aqui Já está no chapisco Foi chapiscado hoje chefe? Foi chapiscado hoje, amanhã reboca ou hoje ainda não? Hoje reboca? Uhum Já vai rebocar galera E aqui é a nossa área de lazer galera Então nós temos o salão aqui, certo? Vai ser livre E aqui nós temos dois banheiros Que a gente tem um corredor Então a pessoa vem da piscina, já entra aqui, certo? E quer usufruir do banheiro Isso aqui é uma parede Pra poder ter privacidade E aqui vai ser uma porta, certo? E aqui vai ser outra porta Pronto E aqui vai ser aberto esse espaço Vou mostrar pra você ver Então a pessoa tem acesso ao banheiro Tanto ali, quanto aqui E essa parede vai ser uma parede morta Ou seja, livre Ela não vai ter nada Então Isso aqui é somente Os baldrâmicos Que estão tudo concretado Chapiscado Vamos fazer os rebocos já Pode ver que já está sendo executado ali Reboco galera E esse reboco Que não precisa ser um reboco liso Porque isso aqui vai ser tudo aterrado Aí nós vamos impermeabilizar com o Neotrol Pra quem não conhece O Neotrol é um líquido preto Ele impermeabiliza Para que não venha ter acesso de água Nessas baldrames E aí galera O que acontece? Você começa a perder a sua construção Então esse é o objetivo do Neotrol É isso mesmo né chefe? O Neotrol ele impermeabilizar Pra água não Pra não pegar umidade na parede Então você isola a água Antes de chegar na parede Se isolou Você não tem problema nunca Vou chegar aqui mais longe Pra você ver Um pouco de longe aí o trabalho galera Tá muito top hein? Isso aqui é bem rapidinho Daqui a pouco vem as máquinas Quando eu terminar de pintar As máquinas vão encher isso aqui de terra Pra gente não perder tempo né? A máquina vai ter que vir ali Fazer um Cavar mais um pouco Onde vai ser nosso estacionamento Que ficou faltando afundar A gente deixou pra essas etapas Toda vez que precisar Vai lá afunda um pouco E traz as terras Tá bom galera? Então é isso aí ó Acompanha aí o desenvolvimento da casa Acompanha aí o desenvolvimento também aí Do nosso área aglomer Fica com Deus Que é a base de tudo Se inscreva no canal Pra você acompanhar Falou E aí Legenda por Sônia Ruberti